Olá gente, tudo bem? Este é um potencializador de crescimento capilar, rico em vitaminas e sais minerais, que agem nutrindo os fios desde a raiz, proporcionando um cabelo forte, hidratado, nutrido e com crescimento incrível. Anote a receita. Uma folha média de couve, uma colher de sopa de semente de linhaça, uma xícara de água, coloque no liquidificador a água, a linhaça e a folha de couve e bata bem. Em seguida, coe a receita. Vire a receita em um pote de vidro com tampa. Antes de lavar os cabelos, aplique a mistura na raiz e fios, massageando por 3 minutos. Deixe agir por 1 hora. E após esse tempo, lave os cabelos com o shampoo da preferência. Finalize como de costume. Repita este procedimento duas vezes na semana. Se você gostou da dica de hoje, deixe sua opinião nos comentários, deixe seu like e compartilhe esse vídeo com amigos. E até a próxima. E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL